Música Hoje nós viemos até o parque da Oktoberfest, onde está acontecendo a primeira festa cão-nina do Protetores de Santa Cruz do Sul. Fique com a gente e confira! Agora eu estou aqui com a Tamires, que é do Protetores de Santa Cruz. Então, Tamires, como foi para organizar a primeira festa cão-nina? A primeira festa cão-nina foi bem complicada, muita ajuda de voluntários. Claro, porque é uma festa bem grande, tem bastante pessoas e com muito voluntário. Muita arrecadação do pessoal, Santa Cruz ajudou bastante. E está sendo bem, bem legal mesmo. Tem bastante gente, bastante divulgação, então foi bem boa a festa. E hoje está tendo algum tipo de arrecadação aqui também. Sempre quando nós fizemos algum evento, tem algum tipo de arrecadação. A gente sempre deixa um pontinho ali junto com o cantinho de vendas, que pode trazer ração, pode comprar nossos produtos, que nós temos vários, pode fazer doação em valores. Isso a gente sempre tem em qualquer evento. E para o pessoal que não veio hoje e quer fazer uma doação, como que faz? Na fanpage do grupo tem todos os pontos de coletas, tanto de doação como de valores. É só entrar na fanpage, curtir a página e você saberá onde doar.